Olá meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um Devocional. Você deve estar assistindo esse Devocional na terça-feira e ele está sendo gravado hoje no domingo. E esse domingo está sendo um domingo muito especial aqui na nossa igreja. A glória do Senhor desceu neste lugar e nós já pela manhã tivemos batismo nas águas e agora à noite também tivemos batismos. E foi muito bom, foi muito maravilhoso ver a alegria das pessoas dando um passo importante para um novo momento de vida na vida delas. Novos horizontes, novos desafios, isso é maravilhoso, a vontade de viver, a alegria de viver dessas pessoas. Me fez lembrar o texto, quando Jesus nasce, anjos descem ali no campo de pastores na região de Belém e o anjo diz assim O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. O que será para todo o povo é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Jesus, o Senhor. Querido, é maravilhoso você viver, é maravilhoso você levantar pela manhã e saber que Jesus Cristo nasceu nessa terra dois mil anos atrás. Que Ele morreu é verdade, Ele foi pregado numa cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso nos faz respirar melhor, nos faz acordar e olhar para o céu e ter vontade de lutar, de vencer os nossos desafios. Nessa terça-feira eu te convido a lutar pela vida, eu te convido a você erguer a sua cabeça e eu te convido a você ir adiante. Sabe por quê? Porque Cristo nasceu e se você crer nisso, a glória do Senhor vai te envolver, a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Eu há 21 anos eu sirvo a este Senhor maravilhoso. E eu só tenho bênçãos, eu só tenho alegria a contar. A minha vida antes de Jesus Cristo era uma. E a minha vida depois de eu ter aceitado, de eu ter convidado Jesus para entrar na minha vida, é outra completamente diferente. Queridos, eu não tenho dinheiro sobrando. Eu não tenho tantas coisas. Mas eu digo a vocês, eu tenho o suficiente. Eu sou feliz. Eu sou feliz com a minha família, com a minha filha, com a minha igreja, com os meus irmãos. Eu tenho alegria em viver. Porque Jesus Cristo mora no meu coração. E isso faz com que os meus dias sejam diferentes. Faz com que cada vez que uma pessoa senta na minha presença para receber uma orientação, eu dê ali o meu melhor. Eu peço para que o Espírito Santo me ajude, para que aquela pessoa também perceba e sinta a alegria que eu sinto no meu coração de ter Jesus. Então nesta manhã eu quero te convidar a você dar glórias a Deus, aleluias. E a convidar Jesus para entrar no seu coração. Porque ele é maravilhoso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não fique. Reconcilie com ele, porque ele é maravilhoso. E ele quer estar ao seu lado sempre. Ele é poderoso. Senhor, abençoe este meu amigo, esta minha amiga agora. Em nome de Jesus, que a tua glória a envolva. E que ela seja uma benção na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se inscreva aqui embaixo no canal. Não se esqueça também de acionar aquele sininho para que você ative a notificação e o YouTube possa te notificar toda vez que eu postar um vídeo. Tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais também. Deus te abençoe e nos vemos amanhã no nosso próximo Devocional. Fiquem na paz. Ótima terça-feira para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho